Celebrar, como se amanhã o mundo fosse acabar, ô gente, ai o ano novo tá vindo aí, tá vindo aí, glória a Deus! É o seguinte, no vídeo de hoje, ó, onde eu tô? Onde vai ser o meu, meu coisa de vídeos, entendeu? Tem várias paredes livres e grandes, entendeu? Aqui é uma arara com roupa que eu preciso guardar. Mas assim, isso aqui, essa parede branca, vai virar um quadro para mim, artista. Mas o vídeo hoje não é sobre quarto, e sim sobre minhas compras, achei que chegou, glória a Deus, gente. Eu já desinstalei esse aplicativo que me deu nervo, que eu tive que pagar uma taxa de quase 400 reais, não gostei, entendeu? Já desinstalei, então assim, não sei, mas chegou, assim, tem coisas boas pra falar, mas vamos lá, calma aí, gente. Gente, eu tô rezando pra que o meu celular não caia daí. Mas vamos lá, gente. É a primeira vez que eu fiz compras na Shein. Tinha dado total de, acho que, quase 500 ou 500, 400 e alguma coisa. Aí, eu tinha pedido um tanto de coisa, não sabia, tá, como é que funcionava esse negócio de Shein. Aí eu tinha pedido um tanto de coisa, gente, eu tava sem vários nada pra fazer, fui lá e pedi. Ainda tentei tacar código de qualquer jeito. Eu acho que eu até taquei o código, não sei. Eu sei que eu tinha bato, não tava sem nada pra fazer, sabe que eu fui fazer a pior coisa. Baixei Shein e Shopee. Pra quê? Aí, eu comprei um tanto de coisa na Shein, só que eles me deram um bagulho de taxa. Aí, depois, eu postei lá no Instagram e falei, gente, o que é isso? A taxa tá quase 400 reais, quase o preço que eu paguei em tudo. Tá louca? Eu não vou pagar isso não, sei lá o quê, sei lá o quê? Paguei. E desinstalei o aplicativo, eu fiquei brava, entendeu? Porque eu não gosto de gastar dinheiro, gente, eu não gosto de gastar dinheiro. Porque, gente, uma taxa, o quê? Uma taxa de 20 reais, 60 reais no máximo, estourando. Ainda tá caríssimo 60 reais. Mas quase 400 reais, Deus é mais, gente. Não, 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 eu não sou por essa, não. Fui, né? Dessa vez eu fui, mas não sou, não. Bom, aí, gente, o legal da Shein, vamos de pontos positivos primeiro, né? As coisas não é tudo isso de mais barato, não. Só que, assim, se você for ver, às vezes compensa que a qualidade das coisas tem umas coisas que é boa, né? Mas tem outras que eu fui enganada, feiam. Vem cá pra vocês verem. Tá, vou começar já a mostrar, né? Ah, e eu comprei as coisas da Shopee também. A Shopee eu achei tudo, coisa bem barata mesmo. Coisa que quase não tem frete, as coisas lá. Eu não sei se é porque eu comprei pouco. Eu tinha comprado três itens da Shopee lá. Comprei um Crocs. Tudo bem falso, assim, né? Comprei um Crocs, comprei um boné da Lacoste. E essas coisas, assim, chegou super rápido. Da Shein já deu uma demorada a mais, entendeu? Até porque eles mandaram aqui esse negócio lá. Ai, teu coisa tá aqui na alfândega. Vai pagar ou não vai? Decide aí. Enfim, vamos lá, gente. Espero que não fique vento aí na câmera e nem cair meu celular, que se cair daqui. Eu não tenho dinheiro pra comprar outro. Aí, fi, eu vou ter que vender essas coisas tudo aqui da Shein. Olha, eu comprei essa tatuagem que na foto... Gente, é colante. Ai, eu acho que é tatuagem mesmo. Comprei essa aqui, ó. Eu não lembro os preços, velho, mas eu acho que foi cinco. Se eu não estiver muito louco, eu acho que foi cinco reais. Ou cinco dólares. Ai, gente, acho que foi cinco reais. Só que eu achei que fosse maior. Na foto tava um pouquinho maior, viu? Ahn, ó. Aí eu quero testar, entendeu? Eu quero fazer aqui uma vibe de fechar meu braço pra ver como é que ia ficar. Colocar uma aqui de barastetas, tá? Mas eu não sei como é que funciona. Não vem manual, não vem nada, gente. Mas é grudento. Será que eu tenho que... Acho que eu tenho que cortar aqui. Fazer que nem chiclete. Colar sem passar água. Tá. Só vou mostrar primeiro e aí depois a gente testa. Ou eu posso fazer algum outro vídeo testando. Não, ou a gente faz tudo nesse mesmo, né? Eu quero testar que eu tô doida já. Que chegou, que eu já quero ver tudo. Tá, beleza. Então, ó. Comprei essa. Vem uma, duas, três, quatro... Peraí, não sei contar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito tatuagens, ó. De flor. Tudo flor. Bem brega, mas é legal. Comprei isso aqui. Corda. Aleatoriamente. Uma corda. Pra dar uns pulos, né? 2021 tá... 2022 tá aí, né? Aquela vida da vibe fitness. Aí comprei uma corda. Vamos ver. Nossa senhora, bem aquelas... Bem... De brinquedo mesmo, né? Aqui, ó. A corda é boa, ó. Ainda vem um bagulhete aqui, ó. Ai. O que que é isso aqui? Counter my gym, China. Puxa, puxa, puxa. Puxa o quê, gente? Será que você quer pra contar quantos pulos você deu? Quantas calorias perdeu? Não sei. Acho que nem funciona esse trem aqui. Tá de graça. Ah, isso aqui eu amei. Isso aqui veio com tudo. Já tô tirei do pacote, que eu não tô besta. Isso aqui, gente, é um bagulho de luz que ele imita um sol. Quer dizer, é, imita um pôr do sol. Olha como é que fica. Quer dizer, como é que fica aqui, né? Não sei se fica realmente, mas ó. Aí tem... Tinha outras lentes lá também. Ou essa aqui vai todas? Ah, não. O meu é só isso aqui, ó. Sunset head. Que é o quê? Um sunset, entendeu? Um sol mais vermelhado. Uma coisa bem pôrzinho, bem pôrzinho. Quero testar. Aí, eu não testei ainda, gente. Eu só tinha abrido tudo ali, louca. E aí eu falei, gente, eu tenho um canal. Vou mostrar pro meu povo, cara. Aí, ó. Vem um tripézinho. Você chonga ele aqui. Eu acho que é pra fazer, tipo, uma vibe de umas... Ai, eu adoro... Ai, sol dentro de casa, tudo pra mim. Ó, mas esse aqui parece meio verde. Ó, gente. Eu já imaginei a foto. Tá, quero testar. Vai, cadê? Gente, eu acabei de colocar esse aqui também, ó. É um conjunto que eu comprei. Lá tava vendendo como pijama, mas não sei quem que usa esse aqui de pijama, né? Só se for o papel da Virgília, que aquele povo lá tá... Tudo pijama, tudo bem arrumado aqui, gente. É uma coisa... Lá tava vendendo assim como pijama, entendeu? Mas assim, eu achei tudo e mais um pouco. Mas calma aí que a gente já vai chegar nas roupas, cara. Deu um para-choque. O que é esse do banheiro, ó? Tá sol? Hakuna Matata! Eu não tô nem enxergando nada, mas eu acho que tá um pôr do sol na minha fuça aqui, ó. Aí fazer aquelas fotos, tipo, golden hour. E postar assim, isso que é golden hour. Ai, solzinho de fim de tarde. Mó neblina e o povo. Solzinha de fim de tarde. Nossa, gente, achei tudo e uns canudinhos. Hoje a festa é suja, a festa é nossa. Gostei desse aqui. Ele não tem botão. Então, é tipo, você coloca na tomada e é isso. Vai ficar ligado, entendeu? Mas achei legal, gente. Isso aqui pra mim foi uau, gente. Eu juro pra vocês que eu tinha comprado LED, um bastão de LED. Na foto, vocês acreditam em mim, né? Na foto, gente, tava um bastão, mas um bastãozão. Que parecia um cacetete, velho. Parecia um trenzão, assim, tinha um bastão. Parecia tipo, coisa assim, ó, sabe? Grande. Me chega isso aqui. E ainda comprei dois, que eu sou bem das bobas, ó. Em vez de eu ler as avaliações, eu nem sei se eu ler as avaliações, nem lembro. Nenhum tempo que eu comprei isso aqui, chegou uma atrasada. Acho que chegou quase um mês atrasado. Acho que é isso, quase um mês. Não, mais que um mês, eu acho. É, mais que um mês. Mas, gente, olha isso aqui. É um pendrivezinho, né? Você quer um pod? Porque esse aqui, e ele é assim, ó. Eu comprei dois, vamos ver se pega os dois. É bom pegar, porque se não pegar, aí o bicho pega, aí o bicho come, minha filha. Gente, eu vou testar já já pra eu mostrar as coisas tudo. Aí depois eu já junto e testo tudo. Acho que fica melhor, né? Mas assim, tem que colocar num coisa, não vem com trem, tá? Você tem que enfiar ele lá no dedo, ó lá. A gente vai, um teste de PCR. Outra coisa que eu comprei, quero logo colocar isso aqui na minha parede, gente. É um colante. Porque assim, eu, na onde eu vou fazer cenário de vídeo, não vai ser nesse quarto, vai ser no outro. Aí, que ele tem as paredes maiores e tal, aí vai dar pra fazer vários cenários, né? Aí eu comprei isso aqui na hora que eu vi, velho. Aí eu falei, minha cara, é igual a minha tatuagem das costas, gente. Mas quer ver? Eu acho que é um colante, tipo... Ó, tem uma lua. Eu não sei desvendar esse mistério, mas... Tem, eu não gosto, esqueci. Ó, é esse desenho aqui, ó. É muito parecido com a minha tatuagem, aí eu vou colar lá na parede. Eu acho que é grande, eu não tenho certeza, mas eu acho que é assim. Ai! Nunca me comprei mais nada na minha vida, gente. Tô pobre. Isso aqui me decepcionei. Eu olhei e fiquei, tipo, o que que é isso? Não lembro de ter comprado isso. Tinha pegado um daqueles body... Pulseira de corpo, sabe? Só que assim... Parece meio pequena, né? Mas rodear quem? Rodear quem é isso aqui? Ah, não, é grande. Ah, é grande, agora sim. Aí fecha assim. Fecha como? Que não tem fecho. Eu amarro? Ah, gente, mas eu acho que vai ficar bonito, ó. Só tem que saber como é que prende. Mas eu comprei. Isso aqui... Gente, é... Coisa pra quem não tem nada pra fazer realmente, viu? É uma luz... Que vai dentro do banheiro. E o teu banheiro fica como uma luminária, ó. O desenho. Tá vendo? Você coloca dentro do banheiro, tipo aquele cheirinho. Ó, como é que fica aqui na fotinha. Tá vendo? Isso aqui é um vaso sanitário. Ó. Mas você não dá um choque, um para-raia na gente? E agora, Giovanni? Será que... Ah, tem que... É bom que tenha vindo com pilha, velho. Se não vem com pilha, não tem pilha. Eu vou ter que comprar. A pilha tá mó cara. Não quer abrir, mas eu tenho certeza que tá sem pilha. Eu não ia vindo com pilha, né? Deixa eu ver o que mais. Gente, comprei piercing falso. Maior humilhação da minha vida. Que chegou, já fiquei toda emocionada. Com esse piercing aqui, de pressão. Olha como é que ele é. Esse aqui é do septo, né? Ou pode ser colocado aqui, ou aqui. Eu não sei, mas é assim, ó. Vou tentar mostrar. Né? Do nariz. Eu vou mostrar. Estão preparados para ver onde... Porque, tipo assim, gente... Eu adoro colocar piercing falso. E se eu pudesse colocar algum, eu ia colocar na sobrancelha, né? Que é um que eu tenho vontade. Só que deve doer pra caramba, gente. Deus me livre. Nossa senhora. Não gosto de passar dor. E eu só tenho no dente, tá vendo? Que é um brilhinho. Você vai na dentista lá, ela põe lá, né? Aí, eu achei esse lá. Achei incrível. E vou colocar pra você ver. Só que essa unha enorme não me deixa nem beber. Olha isso aqui. Ó, gente. Tá um pouco... Tá um pouco expandido, né? Ai, vem entrar. Ai, vem entrar, véi. Pelo amor de... Mentira. Ai, 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 ai. Mentira. Ai, Senhor Deus. Putz, cara, putz. Ai, vai eterno. Gente, eu ia morrer antes de 2022. Eu ia. Gente, que perigo. Nossa, eu não vou influenciar. Não vou influenciar. Mas eu vou colocar de novo. Só pra ver, gente. Que eu queria ver direito. Pra ver se eu consigo arrumar ele. Que ele fica muito aberto. Eu vou tentar colocar até mais trabalho. Deus me livre, gente. Minha narina, ó. Como é que abre? Nossa, se eu respirar isso aqui. Vai lá pro esôfago da gente. Isso que é perigoso. Isso aí. Brincadeira mesmo. Agora falando sério. Nossa, agora até... Até deu um... Até deu um treco em mim aqui. Calma aí. Vai. Nossa, que pavor, credo. Ai, gente. Tô até com medo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Nossa, mas é feio mesmo. É real. Não tem conserto. Horrível. Calma aí. Será que se eu colocar mais pro fundo e ficar só isso aqui? Mas eu tô com medo agora. Ai, Jesus, gente. Ele vai muito pra cima. Gente, era pra ficar um negocinho assim, ó. Bem sutil. O bagulho é mó abertão. Nossa, esse personagem não convida comigo. Nada a ver. Nossa, pra cima vai. Gente, que nervoso isso aqui. Mas o ímã parece bom, mais ou menos. Será que se eu colocar no bico do... Não deve grudar, né? E não bastasse, comprei esse, né? E ainda comprei uma cartela de... De... Aqui tá escrito magnete e a ringue. E a... E a... Não sei. Mas que são... Perseis magnetes. Aqui veio vários, né? Já tentei tirar e... E saí uns aqui pulando por nada, né? Mas tem um vermelhinho, tem um rosinha, tá? Ó. Aí tá, né? É um sofrimento. Porque esse aqui é pequenininho. E o ímã desse é melhor que o outro, tá, gente? Não sei se eu comprar, vocês pegam desse. Pega aquele. Não, que é pelo nariz da gente. Não vou orar, tem nunca mais. E aí eu imaginei que era pra colocar no nariz. Vou tentar colocar agora. Só que, tipo... Eu tô com medo. Porque, ó. Olha também isso aqui. Como é que eu enfio ali dentro? Com essa unha desse tamanho. Agora vamos para... O que mais que temos? As roupas. Gente, ponto positivo. Essa sacolinha aqui. Gente, o bagulho é de zip lock mesmo. Ó. E aí eu vou usar tudo e vou logo usar isso aqui pra colocar o quê? Maquiagem, calcinha, guardar as coisas pra viagem. Ó, gente. Parece que é bom mesmo, ó. Gente, sempre quis uma sacolinha dela. E é bonitinho o designer dela. Achei que fosse maior. Que na foto, a menina lá... Eu não sei se é porque eu sou alta também, né? A menina lá tentava com camisetão mesmo. Camisetão, tão, tão, tão. Mas é bonita? Ou meio brega? Não consigo decidir. O tecido... Mediano. Mas... Eu não sou crítica com nada. Então, pra mim tá ótimo. Gente, sabe o que eu... O que eu vi aí? Que... Chen, eles têm coisa de escrava lá, é mesmo? Será? Que ainda bem que eu já desinstalei esse aplicativo, então. Que aí eu também não vou cooperar com os treinos desse, né? Vou mostrar, então, primeiro esse aqui que eu tô. Que é... Lá no site, tava como um conjuntinho de pijama. Eu não vou usar esse aqui de pijama nunca na minha vida. Eu... Eu durmo pelada. E quando eu durmo de roupa, é aquelas roupas bem velhas. Gente, agora, ó, como é que ele é, gente? E ele ajusta bem o corpo. Ele é bem, tá vendo? Ajusta bem. Deixa eu ver qual que é o número. Dois... Dois XL é o quê? Grande pra caramba? Essa aqui eu vou dar... É que eu também nem lembro como é que é na foto. Mas, olha, é um tecido bom. É um tecido que estica, que cai bem no corpo. Vou dar nota 10. Vou experimentar essa aqui agora. E aí, gente? Dois Streetwear? Hey! Ho! É nóis, vamos rolar aqui em roupa. Tá, 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 tá. Ai, essa aqui... Gente, tem umas coisas que eu nem lembro. Que eu nem lembro que eu comprei. Mas, gente, eu peguei tudo que parecia meio ousado, assim. Porque se você vir aqui na minha cidade, você não vai encontrar nunca uma sopa dessa. Mas se você for pra São Paulo, deve achar, eu acho. Agora que na minha cidade, cidade pequena, eu vou estar parecendo uma Rihanna aqui com uma sopinha dessa, que ninguém veste. Gente, achei fofo. Ano novo, ó. Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa. Ah, já vou experimentar com essa calça. Não, com essa calça não. Com essa saia que eu peguei. Gente, achei tudo. Linda, bonita, né? Nossa, bem que isso aqui podia ser desse lado pra parecer minha tatuagem, né? Essa aqui eu não lembrava real. Na hora que eu abri o pacotinho, que eu falei assim, gente, mas o que que é isso aqui? É uma calcinha? Porque, olha aqui. Adoro que apareçam as minhas costas pra tudo, porque eu tenho uma tatuagem. Gosto que apareça. Mas esse peito meu, essa teta minha é muito maior que essa. Que ódio. Mas, gente, ano novo tá aí. Achei bem bonito, bem ousadinha. Entendeu? É, achei que não paga o peitinho. É um branco que não aparece por baixo. Não achei que dá pra ver não, véi. Tipo, tá aparecendo no meu peito do peito que eu tô sem sutiã. Mas também... Alguém liga? Se ligar, vai ligar lá na casa da polícia. Não sei. Tô indo em decisão, mas achei bonito. Gostaria mais uma... Bem veraculha. É, de todos esses fãs que eu menos gostei, mas vou usar. Óbvio, né? Não paguei à toa. Então, esse eu vou dar uma nota sete. Porque é igual da foto, tudo mais. Mas acho que não tá com o meu corpo mesmo, assim. Mas sei lá, vamos lá. Ah, e um conjunto de academia, né? É uma fita fitness, né? É um conjuntinho de academia. Esse vem com bojo, mas dá pra tirar. Gosto disso. Atrás, ele tem um detalhe, ó. Nas costas, tá vendo? Um detalhezinho. O short. Cara de ser beracu também. Nossa, cara de ser muito beracu. Gente, eu acho que foi isso. Adorei a experiência de fazer essa compra. Odiei ter que pagar o frete. É muito caro. Não... Nossa Senhora. Vou testar esse negócio de colocar dentro do vaso e tal. Aí eu posso postar pra vocês que eu tô fazendo esse vídeo aqui mais rápido. Uma edição mais rápida. Só pra vocês verem mesmo porque eu falei que eu ia fazer, né? Tinha prometido que ia fazer esse vídeo quando chegasse as compras. E vocês ficaram bem ansiosos. Às vezes até mais que eu. Gostei muito dos tecidos deles. É uma coisa, assim... Você que gosta de coisa diferente? Que, assim, que nem eu falei. Aqui, minha cidade, aqui... Mas é uma galera que usa uma coisa mais... Eu uso umas coisas mais simples, né? De boa. Aí, uma roupa dessa aqui é umas coisas mais diferenciadas. Dá pra... Entendeu? Esse do coisinho aqui, achei super confortável no corpo. O tecido parece que... Que, tipo... Eu tenho a impressão que se eu emprestar isso aqui pra uma amiga mais magra ou mais gorda, ele vai... É... Vai encaixar bem no corpo. Tem umas coisas bem reforçadinhas. Tipo, assim... Esse aqui é um tomara que caia. Ele tem aqui um... Tipo um... Aquele coisinha, assim, pra dar uma segurada. Tipo um colantinho, assim. Um antiderrapante. Vamos falar assim, né? Então, eu achei a qualidade das coisas muito boas. O tecido muito bom. Bem essa sacolinha que eu achei tudo. Vou guardar outras coisas. Quero testar ainda as luzinhas. As coisas. Mas eu vou mostrar pra vocês. Então, no meu Instagram. Segue lá, tá? E os pierces. Quero testar. Isso aqui, gente... Eu não sei se é alguma coisa do meu nariz. Esse... Esse piercing falso aqui de septo. Mas eu vou passar pra frente, né? Vou ver se tem alguma amiga minha. Alguém que... Sei lá. Que gosta disso aqui. Porque ficou muito... Gente, não tem nem como defender. Esse aqui... Não entendi. Juro pra vocês, gente. Achei que tinha um fecho, entendeu? Tipo um fechinho. Mas não tem. Eu não sei se é assim mesmo. Se veio errado. Se veio quebrado. Quem já comprou disso aqui me conta. A corda. Eu achei meio porquerinha. Mas também... Tipo... Corda. A tatu... Vou testar. Sabe o que eu acho que eu vou fazer, gente? Um look, assim, pro ano novo. Eu tô pensando em usar. Eu só tenho que saber como é que eu vou usar um sutiã que eu entrei lá. Mas... Achei ele bonito. Mas ao mesmo tempo eu não sei se eu fiquei muito confortável. Mas gostei. Achei ele legal. Talvez eu use aquele lá. Ou esse aqui. E coloque uma tatu, assim, tipo, no peito. Ou assim, embaixo da costela. Assim, na costela. Tipo assim. Vou fazer algum vídeo se eu for usar essas coisas, assim, no ano novo. Essas pulseirinhas. Porque eu comprei, assim, bem. Na intenção de usar bem pro ano novo. Essas coisinhas e tal. Aí eu vou montar um look e tal. E aí eu falo pra vocês se deu certo ou não. Esse aqui me deu preguiça de experimentar. Mas eu vou experimentar pra vocês lá no Instagram e tal. Mas acho que vai servir de boa. E é bem bonito. E o tecido é bem bom. Tipo, de bagulho de academia real. Que aqui, ó. Bem reforçado. Mas, gente, a experiência foi isso, né? Gastei dinheiro mais do que devia. Gastem. Já desestalei o aplicativo. Já desestalei. Porque eu não vou ficar gastando. 2022 tá aí. Eu vou, assim, ser mais econômica. Entendeu? Gente, e outra. Naquele da da Shopee. Eu entro lá. Eu fico horas, gente. Fico horas e dias lá. E eu até vi um negócio que eu ia até comprar na Shein, que eu vi também. Que é o negócio de meijar em pé. Mas aí me deu um negócio de, tipo, ah, eu vou gastar dinheiro. Mas é 4 reais. Gente, eu devia ter gastado. É o negócio de fazer xixi em pé. Tipo, se for um banheiro químico, essas coisas nojeiras. Entendeu? Você leva ele. Coloca assim. Eu não sei se presta. Mas eu queria testar, gente. Deve ser super legal fazer xixi em pé. Mas aí eu contei pro meu pai que eu ia comprar isso. Ele ficou assim, mas gastando dinheiro com coisa besta? Gastando dinheiro com coisa besta? Aí até me bateu um peso na consciência. Mas se for pensar, não é tão besta não, gente. Que é melhor você mijar em pé com um bagulho teu. Do que você sentar na privada, nojeira. Pegar herpes e ser... Ui, ui. Feliz ano novo aí pra todo mundo. Um beijo. E bye, bye, suleira e gator.